Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Eu sou Tarsísio Soares, seu professor de Direito Administrativo e Direito Condicional aqui no Salvador Concurso. Estamos com o objetivo da revisão A7 para OAB 30º Exame de Ordem Unificado. E nós vamos ver aqui, pessoal, os pontos principais nessa revisão do nosso Direito Administrativo e, posteriormente, do Direito Constitucional. Antes da gente iniciar, vou me apresentar rapidamente para você. Como eu vos disse, sou Tarsísio Soares, eu sou Direito Administrativo e Direito Constitucional, eu sou graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador, eu sou especialista em Direito Administrativo pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, sou especialista em concursos públicos em OAB também. Já estamos aí na estrada há bastante tempo e conhecendo, pessoal, a prova, como ela funciona e, principalmente, aqui, como funciona a sua banca da FGV em todos os assuntos, entre temas e subtemas. E a gente vai aqui, pessoal, direcionar vocês para os temas e subtemas de acordo com a cobrança da sua prova, de modo que você vai estudar mais ou estudar menos, a depender da cobrança na prova, quantidade de questões, os assuntos que são cobrados. Bacana? Vamos juntos? Vamos começar, pessoal, o nosso Direito Administrativo com o primeiro tema, que eu sempre gosto de começar, que é o tema de princípios administrativos. Venham comigo, olha só. Nossa disciplina Direito Administrativo, o foco, pessoal, da nossa revisão A7 é o trigésimo exame de ordem unificado e o primeiro tema, o tema 1, princípios administrativos. E aí começamos, pessoal, com os princípios expressos. princípios expressos, pessoal, ou também chamados de explícitos. Explícitos aonde, professor? Na Constituição Federal. Explícitos ou expressos na Constituição Federal ou CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil. E começaremos, pessoal, com um dos mais importantes princípios expressos que nós temos no ordenamento jurídico, que é o princípio da legalidade. Vamos lá? Professor, o que é que eu tenho que saber, primeiramente, em relação ao princípio da legalidade? O seu fulcro ou cabimento legal? Onde está previsto na lei o princípio da legalidade? Olha só, pessoal, artigo 37, caput da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º, da Lei 9784, de 99, que é a lei do processo administrativo federal. Vamos juntos. Professor, mas o que vinha a ser esse princípio da legalidade? Pessoal, quando a gente fala em princípio da legalidade, precisamos tratar ou traçar um norte em relação a ele, porque nós temos a seara do direito público e do direito privado. O direito público, nós temos o direito administrativo, o direito tributário, o direito constitucional. No direito privado, nós temos direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo de trabalho, enfim, e tudo mais que se segue em relação aos direitos. Por essa razão, a gente tem que entender como funciona o princípio da legalidade no direito privado e no direito público. Vamos lá. Traçando esse paralelo, pessoal, o princípio da legalidade no direito privado significa que as pessoas só podem fazer algo desde que não prejudiquem o texto legal, ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude de lei. E como eu vos disse inicialmente, o particular, ele pode até fazer algo, mas desde que não prejudique o texto legal. Dessa forma, vija a máxima aqui no princípio da legalidade, de que tudo que não for juridicamente proibido, presume-se permitido. Pessoal, aqui é o princípio da legalidade no direito privado, mas o que importa pra gente é o princípio da legalidade no direito público. Mas é claro que eu preciso traçar esse paralelo da diferença, porque normalmente quando a prova cobra princípio da legalidade, ela traz no início da questão justamente essa parte inicial da legalidade privada, fazendo a comparação com o direito público. Mas o princípio da legalidade no direito público, pessoal, significa que o Estado, ele só pode atuar no caso concreto, só pode atuar na situação de fato, se houver uma prévia autorização legal determinando a sua atuação. Ou seja, isso significa que o Estado só pode atuar se a lei determinar a atuação dele. O Estado, pessoal, ele só atua se a lei permite. E aí, vija aqui no princípio da legalidade do direito público, o princípio da subordinação à lei. É a atuação do Estado dependendo de uma permissão legal. Vamos para a prática? Exemplo. Pessoal, a lei 8.112 de 90, ela traz um dispositivo que diz que o servidor público, ele só pode receber a penalidade de demissão se ele faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço. Isso quer dizer que a administração pública só pode atribuir uma penalidade de demissão ao servidor se ele falta mais de 30 dias consecutivos ao serviço. Logo, se ele faltar apenas 25 dias consecutivos ao serviço, a administração não pode, de acordo com a conveniência e oportunidade dela, imputar a esse servidor a demissão, porque senão ela estava atuando de forma discricionária, de modo pessoal, que a atuação de acordo com o princípio da legalidade tem que ser uma atuação de acordo com a lei, de acordo com a legislação. Bacana? Esse é o princípio da legalidade no direito público, é bem simples, é bem tranquilo, mas vocês precisam ler o dispositivo legal do artigo 37 caput e também precisa ler o dispositivo legal do artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º da lei 9784 de 99. Professor, além do princípio da legalidade como princípio expresso na Constituição Federal, nós temos um outro princípio importantíssimo para a sua prova que pode aparecer, que é o princípio da impessoalidade. Mas pessoal, eu preciso falar a vocês mais uma vez que o nosso estudo aqui na revisão, no tema de princípios, ele não vai ser muito alongado. Por quê? Porque princípios é um tema que pode cair, pessoal, mas pode não aparecer. Ele tem uma incidência muito pequena no exame de ordem, tá? Então a gente vai fazer aqui o direcionamento para alguns princípios que podem aparecer na sua prova do 30º exame de ordem. Bacana? Vamos juntos. Olha só, princípio da legalidade nós vimos. Agora, 1.2, professor, como princípio expresso, nós temos o princípio aí da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Pessoal, princípio da impessoalidade. Fulcro, ou cabimento legal, está previsto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, na sua parte final, certo? Aqui da Constituição, combinado com o artigo 2º, parágrafo único, inciso, pessoal, inciso, quinto, da lei 9784 de 99. Então vamos lá. O que a gente precisa saber de impessoalidade inicialmente? Cabimento legal ou fulcro, 37, parágrafo 1º da Constituição, parte final, combinado com o artigo 2º, parágrafo único, inciso, quinto, da lei 9784 de 99. Pessoal, quando a gente fala de impessoalidade, nós temos três vertentes que traçam aí esse princípio. Vamos juntos. Olha só. Primeira vertente, vamos lá. 1. O princípio da impessoalidade é entendido como finalidade ou sinônimo de finalidade. 2. Teoria da imputação volitiva, teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão ou teoria do órgão. E aqui nós temos, pessoal, a chamada vedação da autopromoção. Vamos juntos. E 3. Nós temos a isonomia ou não discriminação. Vamos nessa. Pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos tratar do princípio da impessoalidade em relação à finalidade. Em relação à finalidade, pessoal, quando a gente fala do princípio da impessoalidade, a gente tem que entender que o objetivo principal do Estado, quando trata do princípio da impessoalidade, quando atua no âmbito jurídico e na situação de fato, é justamente buscar o interesse coletivo. Buscar o interesse público é a finalidade principal da administração pública na sua atuação. Bacana. Se cair na sua prova, pessoal, alguma questão buscando o interesse coletivo e na alternativa, pessoal, tiver finalidade, você pode marcar. Por quê? Na verdade, a finalidade é sinônimo do princípio da impessoalidade. Mas, normalmente, como via de regra, aparece o princípio da impessoalidade nas alternativas e não finalidade. Eu só estou lhe dizendo que, se aparecer, você pode marcar a finalidade sem medo de errar. Agora, a segunda vertente, que talvez seja uma das mais importantes, é a teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão. Como funciona, pessoal, essa teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão? A teoria da imputação volitiva, pessoal, significa que quando um agente público atua na situação de fato, ou quando agentes públicos atuam na situação de fato, na verdade, não são os agentes públicos que estão atuando, e sim, é a pessoa jurídica que vincula esses agentes públicos que estão atuando por meio deles. Logo, toda atuação desses agentes públicos deverá ser atribuída a essa pessoa jurídica que os vincula. Então, pessoal, percebam o seguinte, quando um policial militar atua na situação de fato, quem está atuando? Na verdade, não é o agente público policial militar pessoa física, e sim, é a pessoa jurídica que vincula esse policial militar, que é o Estado. Se um guarda municipal está atuando na situação de fato, quem atua, na verdade, não é o guarda municipal pessoa física, e sim, o município que é a pessoa jurídica que vincula o guarda municipal. Se, pessoal, por exemplo, um policial federal atua na situação de fato, quem está atuando? A União Federal, que é uma pessoa jurídica que vincula aí esse agente público federal oriundo da Polícia Federal. Então, eu quero que vocês entendam que não é só o Estado, pessoal, que vai atuar por meio de um agente público, que às vezes vocês veem muito por aí, ah, o Estado atua vinculando o agente público. Ok, o Estado atua, mas na verdade não é só o Estado, todos os entes federativos da administração pública direta podem atuar substituindo o seu agente público, porque, na verdade, quem atua são, pessoal aí, quem atua são as pessoas jurídicas vinculando os agentes públicos, seja da seara da União Federal, seja da seara do Estado, seja da seara do município ou do próprio Distrito Federal. Então, como eu falei para vocês, se um policial militar está atuando no âmbito de uma viatura e atropela, por exemplo, um motoqueiro, causando, pessoal, uma lesão corporal grave nele, nesse caso, quem é que está atuando? É o policial militar que atropelou o motoqueiro ou é a pessoa jurídica que vincula ele? É claro, pessoal, é a pessoa jurídica. Então, quem, na verdade, atuou foi o Estado. Logo, quando esse motoqueiro, que foi lesionado gravemente pelo policial militar, ele for propor uma ação para se ver indenizado do dano que sofreu, ele precisa propor essa ação em face do Estado. Professor, mas aí o agente público vai ficar ileso, não vai sofrer nenhuma consequência? Claro que vai sofrer. Aí o Estado, de acordo com a parte final do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, vai propor uma ação de regresso em face do agente público, desde que o Estado comprove os elementos subjetivos, dolo ou culpa do agente público, que possui o agente público com a responsabilidade subjetiva. E a gente vai ver aqui na revisão o tema de responsabilidade objetiva do Estado. Bacana, pessoal? Teoria da imputação volitiva. Professor, é a teoria do órgão. A diferença aqui, pessoal, é simples. É só você substituir, na verdade, a pessoa jurídica que vincula o órgão, o órgão que vai atuar aqui e não a pessoa física. Como é que vai ser? Quando um órgão público atua na situação de fato, na verdade não é o órgão que está atuando, e sim a pessoa jurídica que vincula o órgão que está atuando por meio dele. Logo, toda atuação do órgão será imputada à pessoa jurídica que o vincula. Então, por exemplo, se o Ministério da Educação MEC atua, causa uma lesão a um terceiro interessado, o que é que vai acontecer? A lesão causada pelo MEC ao terceiro pessoal não vai ser imputada ao MEC, que é o órgão público. Será imputada à pessoa jurídica que vincula o MEC. E qual é a pessoa jurídica que vincula o MEC? A União Federal. Então, a lesão que o MEC causou ao terceiro será atribuída à pessoa jurídica que o vincula, que é a União Federal. Então, a lesão é, pessoal, direcionada à União e que, posteriormente, por meio de ação de regresso, ela vai se ressarcir do prejuízo que ela sofreu indenizando o terceiro do MEC, que é o órgão que tratou aí e praticou a conduta lesiva. Bacana? A mesma coisa. Só diferencia. De um lado, na imputação volitiva, você tem a pessoa física e, do outro lado, você tem o órgão. Bacana? Pessoal, mas ainda, aqui, no princípio da impessoalidade, teoria da imputação volitiva, teoria do órgão, a gente tem um detalhe importantíssimo, que é a vedação da autopromoção. Já caiu na prova do AB, só que na segunda fase. Mas, aqui na primeira fase, ela pode aparecer. A vedação da autopromoção significa que os agentes públicos não podem se autopromover em relação à sociedade, se utilizando da sua imagem pública. Ou seja, eles não podem utilizar da sua imagem pública para se autopromover em relação à grande massa da coletividade. Isso já caiu, pode aparecer, pessoal, na primeira fase. A gente sabe que, toda vez que a administração pública vai fazer uma obra pública, necessita de publicidade. Claro, mas é uma publicidade lícita. É uma publicidade regular, pessoal. Então, imaginem que o governo do Estado, vamos lá, ele está para fazer essa obra aqui em Salvador, que liga, pessoal, Salvador à Itaparica. Qual é a obra, professor? É uma ponte que liga Salvador à Ilha de Itaparica. Vai ser, pessoal, uma coisa de louco, né? Claro, vai ajudar muito o transporte aí, porque o ferry boat está muito difícil, as lanchinhas ajudam, mas também são difíceis. Então, o deslocamento das pessoas que saem de Salvador para a ilha e, principalmente, daquelas pessoas que trabalham aqui em Salvador, que moram na ilha, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? E aí, fazendo essa obra, tem uma publicidade. Só que a administração pública tem que fazer uma publicidade lícita. Imagine você que tem lá, não é? Rui Costa faz a obra, vamos imaginar, e aí coloca na publicidade. Presente de Rui Costa para a querida população de Salvador. Eu lhe pergunto, pessoal, Rui Costa está dando um presente para a população de Salvador quando ele faz a ponte? Claro que não. Na verdade, ele está cumprindo com a obrigação dele de fazer. E aí, pessoal, quando ele faz essa publicação ilícita, uma publicação irregular, viola o princípio da impessoalidade no âmbito da teoria da imputação volitiva, porque veda a autopromoção. Muitos alunos erram, pessoal, aqui, e erraram lá na segunda fase. Se aparecem na primeira fase, vocês não podem errar, porque confundiram com o princípio da publicidade. Porque tem publicidade quando ele diz que é um presente do governo do Estado ou o próprio presente de Rui Costa para a querida população de Salvador. Tem publicidade, pessoal, mas o princípio violado não é o da publicidade. É o princípio da impessoalidade previsto na parte final do artigo 31. 37, parágrafo 1 da Constituição. Atenção para isso. Se aparecer no trigésimo exame, pessoal, essa situação, você não vai marcar princípio da publicidade. Vocês vão marcar princípio da impessoalidade, porque os agentes públicos não podem se autopromover em relação à sociedade se valendo da sua imagem pública. Bacana? Estamos conversados? Pessoal, os dois princípios aí importantíssimos, expressos ou explícitos que podem aparecer na sua prova é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade. Para a gente encerrar, a impessoalidade também é prevista como isonomia ou não discriminação. Pessoal, isonomia ou não discriminação significa o quê, professor? Significa que toda vez que a administração pública edita um ato administrativo, produz um ato, ela não pode, pessoal, direcionar esse ato para uma pessoa específica de modo que ela venha a discriminar essa pessoa ou pessoas, nem para beneficiá-las e nem para prejudicá-las, porque a atuação da administração pública ela tem que ser impessoal, ela não pode ser direcionada, ela não pode ser pessoal. A atuação, ela deve ser igualitária, isonômica. Bacana? Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos revisar rapidinho o que a gente viu. Princípio da impessoalidade, a gente viu que são três vertentes, a vertente da finalidade, da teoria da aputação volitiva do órgão, com a vedação da autopromoção, e a gente viu também que pode ser previsto como isonomia ou não discriminação. Então, impessoalidade, finalidade, teoria da imputação volitiva do órgão, com a vertente para a vedação da autopromoção, isonomia ou não discriminação. Bacana? Pessoal, vimos aí, como eu vos disse, princípio da legalidade e impessoalidade, os dois princípios expressos mais importantes aí dos princípios gerais e eu acredito que podem aparecer aí na sua prova do trigésimo exame. Pessoal, estuda eles, estudem eles, que vocês vão se dar bem. Bacana? Vamos juntos, continuem aí, vamos continuar a nossa revisão A7 rumo à nossa aprovação, pessoal. Um abraço.